De chinelo e uma trança no cabelo, blusinha velha e na cintura um moletom. Simplesinha, mesmo sem se arranjar, é linda. Você não precisa de um banho de loja ou menina, um banho de chuva com você. E se sente frio, essa camisa é pra aquecer você. Sorrindo é linda, dançando é linda, eu paro os olhos em você. Cantando é linda e até mostrando a língua, meu mundo fica tudo bem com você. De chinelo e uma trança no cabelo, blusinha velha e na cintura um moletom. Simplesinha, mesmo sem se arranjar, é linda. Você não precisa de um banho de loja ou menina, um banho de chuva com você. E se sente frio, essa camisa é pra aquecer você. Sorrindo é linda, dançando é linda, eu paro os olhos em você. Cantando é linda, cantando é linda, cantando é linda, eu paro os olhos em você. Cantando é linda, cantando é linda, cantando é linda, cantando é linda, e até mostrando a língua, meu mundo fica tudo bem com você. Obrigado!